Pode parando de procurar a correção da prova de matemática do Banco do Brasil de 2018, porque agora você encontrou. Eu sou o Renato e estou aqui para fazer a correção da prova do Banco do Brasil de 2018. Vamos quebrar tudo. Provinha está legal demais. Vem comigo. Bora lá começar. Baixa o material da aula. Está aqui na descrição para você acompanhar. Beleza? Vamos lá. Pessoal, questãozinha direta ao pronto que pode te enrolar. Vem comigo aqui. Para isso, nós usamos o método dos 50 aqui no método MPP. O que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde você já aprende a interpretar a questão só lendo. Beleza? Você lê, bate o olho e já sabe o que ela está pedindo. E por que método dos 50? Porque você aprende a interpretar. Assim você já entende o que a questão quer e já sabe o que fazer, ficando com no mínimo 50% dela na mão. Vamos lá. Para x maior que zero, está ali. Número real x, para o qual se tem sx igual a 1 quarto. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aqui em cima é menos x, menos 4x. Você vai olhar para isso e vai ficar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo aqui, galera. O que a gente vai fazer aqui? Você liga. O que a gente vai fazer aqui? Malandramente. Primeira coisa, é uma infinita, correto? Está vendo ali que é infinita a parada? A parada é infinita. Quando for infinito, já vai na maldade, pensando, para o que se tem sx. É uma soma, isso é uma soma, que ele está falando que é infinita. Cara, já vai na maldade de soma infinita da PG. Aí, vamos recordar aqui comigo. Vai na maldade que provavelmente vai ser. A soma infinita da PG, ela é representada por isso. O primeiro termo, 1 menos a razão. A1 sobre 1 menos Q. Então, você precisa do primeiro termo e da razão. Beleza? Ele quer saber, o que ele está querendo saber na real? Cara, qual é o valor do x aqui para essa soma dar 1 quarto? E aí, você precisa ver essa soma. Eu vou botar essa soma aqui para você ver melhor. Já vai na maldade, porque provavelmente vai ser, tá? Vou botar essa soma aqui para você ver melhor. A soma é essa aqui, 2 elevado a menos x, mais 4 elevado a menos x, mais 8 elevado a menos x, x mais pontinho, pontinho, pontinho. Eu preciso que você esteja em dia com potenciação, tá? Por quê? Para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que entender muito bem de potenciação. Tá legal? Então, vem comigo aqui para a gente entender muito bem. Ó, se liga na parada. Se liga. Ó, vem comigo. Primeira coisa, 2 elevado a menos x, galera, É a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x. Que é a mesma coisa que 1, que meio elevado a x. Dá no mesmo, tá? Dá no mesmo, qualquer uma das três representações é igual. Por quê? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base e ele fica positivo, tá bom? E como aqui é 1, galera, eu representar 1 sobre 2x é a mesma coisa de meio elevado a x. Por quê? 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, tá legal? Então, qualquer representação é assim. Tira o print e guarda isso, porque a gente vai usar daqui a pouco, tá bom? Precisava recordar isso com você. Partindo disso, eu posso brincar aqui, ó. Eu só preciso ver se esses números aqui estão em pg. Ó, 2 elevado a menos x é 1 sobre... É meio elevado a x, né? 4 elevado a menos x é 1 quarto elevado a x. E 8 elevado a menos x é 1 oitavo elevado a x. Mais pontinho, 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 beleza? Galera, vamos ver se esses números... Meio elevado a x... 1 quarto elevado a x e 1 oitavo elevado a x. Vamos ver se eles estão em pg? Porque provavelmente vai estar. Para estar em pg, eles devem ter a mesma razão. Como é que eu faço para achar a razão? Eu pego um termo e divido pelo que está antes, ó. Eu vou pegar 1 quarto e dividir por meio. Vamos lá? Pegar 1 quarto e dividir por meio. Só que eu vou pegar 1 quarto elevado a x e dividir por meio elevado a x. Ó, propriedade de potência. Como aqui, galera, os expoentes são iguais, eu posso colocar como um só. Então, vai ficar aqui igual 1 quarto sobre meio elevado a x. E aí, o que eu faço? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 quarto vezes meio é 2, né? Isso é elevado a x. Show? Agora, eu vou cortar aqui, ó. Tuf, tuf. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2. Então, a razão vai ser meio elevado a x, tá? Vou tirar aqui. A razão vai ser meio elevado a x. Essa é a razão. Então, legal. Se tu fizer a mesma coisa com 1 oitavo e dividir por 1 quarto, vai dar meio também. Então, a razão é meio elevado a x. Então, eu tenho uma PG cuja razão é meio elevado a x. Beleza. Agora que eu sei que eu garanti que eu tenho uma PG, viu a maldade? Eu garanti que eu tenha uma PG cuja razão é meio elevado a x, eu vou substituir na soma. Por quê? Eu tenho que saber qual é o valor de x aqui, ó. Esse x para ser 1 quarto. Aí, a soma da PG, onde o primeiro termo é, né? O A1 é 1 sobre 2 elevado a x. Correto? Lembra que eu falei no início? Meio elevado a x é igual... Falei assim no início. Ainda agora, para evitar a gritaria. 2 elevado a x é igual... 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a meio elevado a x. E aí, a gente vai usando onde vai ser mais favorável para a gente. Aqui já vai ser mais favorável fazer assim. Então, esse é o A1. A razão é 1 sobre 2 elevado a x, porque é igual, né? Ó, é a mesma coisa. Isso é igual a isso, né? E aí, eu vou substituir... Opa, deixa eu pegar aqui. Aí, eu vou substituir a soma, né? Vou substituir aqui a soma. Vamos lá. Como é que é a soma da pg? É o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 1 sobre 2 elevado a x, sobre a razão. 1 menos a razão. 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. Isso vai ter que dar 1 quarto. E aí, como é que a gente resolve essa bagaça, pessoal? A gente resolve essa bagaça... Deixa eu chegar mais para cá, que aí eu fico com mais espaço. A gente resolve essa bagaça fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. Fazendo exatamente isso aqui. Multiplicando cruzado, ó. Pluf, pluf. Aí, a brincadeira vai ficar, ó. É a 4 vezes 1 sobre 2 elevado a x. E aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. Beleza? E aí, o que eu tenho que fazer nessa brincadeira? Eu vou fazer isso aqui, ó. Normal, ó. Multiplica. Fazer essa conta. E diminui. Aí, vai ficar como a brincadeira? Vai ficar 4 sobre 2 elevado a x. Só multipliquei ali. Aí, 2 elevado a x vezes 1 é 2 elevado a x. Menos 1 sobre 2 elevado a x, correto? Aqui eu venho, ó. Aqui eu venho, família, ó. Tuf, tuf, tuf. Posso cancelar, né? Porque quando forem iguais os denominadores, eu posso cancelar. E aí, a gente fica com 4, que é igual a 2 elevado a x menos 1. Que é a mesma coisa de eu jogar o 1 pra lá somando, né? E aí, vai ficar 2 elevado a x igual a 4 mais 1. 2 elevado a x igual a 5. Ah, não, Renato. Fica 4 mais 1 igual a 2 elevado a x. 5 igual a 2 elevado a x. Ó. Sovaco igual a axila. Axila igual a sovaco. Dá no mesmo, tá? Então, essa é a minha brincadeira. Minha brincadeira era isso, ó. 2 elevado a x igual a 5. E aí, o que acontece aqui, família? Agora você vai procurar, né? Porque na situação disponencial, a gente fatora. Só que não dá pra fatorar o 5, porque o 5 já é um número primo, né? E aí, você, meu Deus, já vai na maldade. Tem que saber que vai virar um log. Por quê? Exponencial e logaritmo podem ficar muito parecidos. E aí, qual é o bisu? Vai pra resposta. Olha na resposta. Primeira letra que tem log é a letra B. O que eu vou fazer aqui malandramente? Deixa eu sair daqui pra não ficar na frente. A letra B, a melhor maneira de você pensar é olhar pra resposta. Use a prova a seu favor. É isso que a gente ensina. A letra B é log de 5 na base 2. Família, como é que a gente resolve o logaritmo? Eleva e iguala. Você pega aquele valorzinho ali, né? Logaritmo. Você pega isso daqui e bota que é igual a x. Não é isso que a gente resolve? E aí, você faz. Eleva e iguala. Sempre faça isso. Eleva e iguala. Eleva e iguala. Deixa eu sair daqui. Aí, a brincadeira vai ficar como? Então, 2 elevado a x, né? Eleva e iguala. Igual a 5. Opa! O que isso quer dizer pra mim? Quer dizer que log de 5 na base 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x igual a 5. Que foi exatamente o que nós encontramos como resposta. Então, qual é o meu gabarito aí, família? O gabarito é a letra B. Nem perde tempo. Pegou a visão? Pra não perder tempo. Viu que a questão não vai dar pra fatorar? Faz o quê? Olha pra resposta. Vai virar log. Ver qual log vai ficar igual aquilo. Ah, esse ficou? Ficou. Não precisa se estressar. Zero trauma? Bora pra próxima. Deixa eu sair daqui. Bora lá. Método 2,50. Sempre assim, tá bom? Sempre assim. Método 2,50. Se liga. Vem comigo. Ó. É... O dono de uma loja deu um desconto de 20%. Então, o cara deu um desconto de 20%. Opa. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda. Preço original, né? De um de seus produtos. E ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Que é o lucro que ele ia obter. Galera, falou em venda, custo e tal. A gente já vai pensar nisso aqui. Deixa eu fazer a divisória aqui. Vou fazer a minha divisória aqui. A gente já vai pensar nisso aqui. Que venda é igual ao custo mais o lucro. Beleza? Deixa eu guardar. Falou venda, custo e lucro. Já bota que venda é custo mais o lucro. Beleza? Agora deixa eu te dar um grande bizu aqui, galera. Eu, Renato, prefiro fazer essas questões assim. Trabalhando com percentual. E não com decimal, tá? Então vem comigo aqui. Acompanha aqui comigo. Como é que a gente vai fazer isso? Dono de uma loja deu um desconto de 20%. Então, ele tinha um valor aqui. Eu não sei. O valor inicial, né? Eu vou botar aqui o original. Ele tinha um valor original, tá? Original. Que eu vou chamar de v. Beleza? Valor original v. Aí o que ele fez? Ele deu 20% de desconto. Se ele deu desconto de 20%, passou a ser o quê? 100% menos 20%. Ou seja, passou a ser 80% de V, né? 80% de V. Show? Passou a ser 80% de V, né? E mesmo assim, ele ainda teve lucro de 4% sobre o custo. Então, o lucro dele ali, o lucro foi 4% do custo. 4% é de 100, né? Vamos substituir aqui? Vamos substituir aqui com o papai, ó. Vamos substituir. O que vai ficar? Venda? Vou trazer pra cá, tá? Fazer a divisória aqui pra ficar bonitinho. Trazer pra cá pra você ver melhor, tá bom? Você tem o quê? Venda é igual a custo mais lucro, né? Qual foi o valor de venda dele? Foi 80% de V. Então, vai ficar 80% de V é igual ao próprio custo mais o lucro que foi 4% de custo, tá? Família, quando ele diz aqui custo, isso daqui é a mesma coisa que 100%. Então, vai ficar 80% de V igual a 100% do C mais 4% do C pra você entender melhor. É igual, tá? Lembrando que isso daqui é igual a isso. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. É igual. Tanto faz. A maneira que tu representa, tá? Daí você tem que 80% da venda, família, é igual a 104% do custo. Ou seja, 80% do valor de venda é 104% do custo. Só que ele quer encontrar o quê? Ele quer encontrar 100% da venda, né? Ele quer o preço original, ó. Pelo preço original, qual seria o lucro de custo? Então, vamos lá. Regra de 3, ó. Regra de 3. 80% da venda representa 104% do custo. Você quer 100% da venda, vai ser X% do custo. Aí você faz o quê? Multiplica cruzado. Olha aqui, família. Tiver um zero em cima, um zero embaixo, pode cancelar, tá? Então, vai ficar 8X igual 10 vezes 100, 1.040. 8 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. É 1.040 dividido por 8. 1.040 dividido por 8, isso daí vai dar 130%, beleza? Então, X vale 130%. Ah, Renato, não tem 130%. Mas eu tenho certeza que você marcaria a letra B de 30%. Vê a vitória na letra B de 30%. E é, por quê? Pra você, 130% passou. Então, quanto ele vai ter de lucro? Essa diferença de, né? Ele quer o lucro, né? O lucro vai ser entre 30% menos 100%, né? Ou seja, vai ser aquilo que aumentou. 30% é o lucro, beleza? 30% é o lucro. Zero trauma. Show de bola, letra B. Já matou aí, já te mostrei como. Eu tinha te mostrado como matar sem querer querer corococó. Zero trauma. Questão legal de venda, compra, lucro. Pode fazer com decimal. Eu prefiro fazer assim. Monto a regra de 3 e vou ser feliz. Zero trauma. Bora fazer mais uma aqui, ó. Questão de função. Lembra disso. Função rima com substituição. Marcão fala isso e é a mais pura verdade, ó. Função rima com substituição. Tu vai substituir. Função rima com substituição. É isso mesmo. Deixo guardado. Função rima com substituição. Beleza? Então, vamos lá. Método 250 na veia, pra gente não errar, tá bom? Método 250 na veia, pra gente não errar mais. Bora lá. Simbora. Ó, o que que diz essa daí? Vem comigo. Sabe-se que g é uma função par. Ó, g é uma função par. O que que é isso, Renato? Calma, eu já vou falar. Está definida em todo o domínio da função f. E a função f pode ser expressa, pô. Tá ali a função f. Se f de 1 é igual a 7, então f de menos 1 vale. Ó, f de 1 é igual a 7, ele quer saber f de menos 1. Beleza? Vamos lá. Simbora. Ó, vem comigo, pessoal. Você tem que g é uma função par. O que isso quer dizer que g é uma função par? Galera, função par, acontece isso aqui, ó. Deixa eu puxar aqui com vocês. Função par. Vou deixar até anotado aqui, ó. para você deixar guardado aí. Função par. A função par diz que, ó, se você pegar elementos simétricos do domínio, ele gera o mesmo resultado da imagem. Ah, meu Deus, eu não entendi nada. O que que é domínio? Ou seja, se você pegar o método pra x igual a 1, x igual a 1, menos 1. Beleza? x igual a 1, x igual a menos 1. Chora bola? Vamos supor que a função é essa. f de x igual a x ao quadrado. Beleza? Quando você substitui os valores, se os resultados forem iguais, quer dizer que ela é par. Como assim? Vamos substituir aqui, ó. f de 1, onde tem x, bota 1. 1 ao quadrado dá 1. f de menos 1, onde tem x, bota menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Repara uma coisa. Os valores aqui, eles foram o quê? 1 e menos 1. Isso são valores simétricos, tá? Muda só o sinal. Quando eu substituí eles na função, os resultados foram iguais. Toda vez que acontecer isso, quer dizer que a função é par. Toda função que acontecer isso é par. Eu pego valores simétricos, né? 1 e menos 1, 2 e menos 2. Substituo na função. Se os resultados forem iguais, galera, quer dizer que ela é uma função par. Então é isso. O que ele quer dizer? Se você pegar g de 1, por exemplo, ali, a função g, g de 1, vai dar o mesmo resultado de g de menos 1. Acabou. É isso. Tá bom? Isso vai fazer total diferença. Deixa eu fazer a divisória aqui. Vou deixar até guardado. Até pra você que é aluno do nosso curso do Banco do Brasil, né? Ter essas anotações dentro do resumo que fica disponível pra você. Tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Deixa eu sair daqui. Saiu muito correto. Vamos lá. Seve-se que g é uma função par. Então vamos lá. Quem é a função? A função é essa daqui. F de x igual x ao quadrado mais k vezes x vezes g de x. Beleza? Cara, função rima com substituição. Cara, tu vai ter que substituir f de 1 igual a 7 e depois vai ter que substituir f de menos 1. Alguma coisa vai acontecer. Ele não te deu em vão. O que é substituir f de 1 igual a 7? Onde tem x, tu bota 1 e depois igual a 7. Então vai ficar como? Uma brincadeira. Vai ficar 1 ao quadrado mais k vezes 1 vezes g de 1. Isso vai dar 7. Maravilha? Deixa eu fazer aqui minha divisória. Fazer aqui a divisória. Isso daí vai dar 7, tá bom? Então vai ficar 1 mais k vezes g de 1. Calma aí. Vou fazer melhor. 1 mais k vezes g de 1. Isso tudo igual a 7. 1 está somando, vai para lá e diminuindo. Então vai ficar k vezes g de 1 igual a 7 menos 1. Ou seja, k vezes g de 1 igual a 6, né? Aqui é 7 menos 1, né? Vezes não. Parecendo vezes, né? Então eu vou deixar isso guardado, né? Porque em algum momento eu vou precisar. A questão não me deu em vão isso. Deixar isso guardado que em algum momento eu vou precisar. Aí o que eu faço agora, Renato? Função rima com substituição. Eu quero também achar f de menos 1. Eu vou substituir f de menos 1 aqui na função. Vai ficar menos 1 ao quadrado mais k vezes menos 1 vezes g de menos 1. Beleza? Menos 1 ao quadrado, família, isso daí vai dar 1, né? Dá positivo. Aí menos aqui vai ficar fora. Menos k vezes g de menos 1. Família, olha para cá. Olha aqui embaixo. Ele já deu, ó. k vezes g de 1 é 6. Como a função... Vou até voltar. Como a função g é par, se k vezes g de 1 é 6, k vezes g de menos 1 também é 6, porque ela é par. Olha aqui a explicação que eu dei no início. Tu pega valores simétricos, o resultado é igual. Então é só substituir ali e partir para o braço, ó. Substituir isso aqui por quem? Por 6. Então vamos lá. Como é que vai ficar? f de menos 1 é igual a 1 menos 6. 1 menos 6 dá o quê, galera? Menos 5. Morreu. Essa é a resposta. Menos 5. Qual é o meu gabarito? Letra? É... Marco V da vitória. Letra E. Pegou a visão do menos 1? Por que ali ficou... Deixa eu até substituir aqui e volta. Por que aqui ficou 6? Por conta que é uma função par. Então fica 1 menos 6, menos 5. Gabarito letra E. Muito legal, né? Anote isso daí. E lembra aqui a função rima com substituição. Está desesperado? Vai substituindo que a luz vai aparecer. Zero trauma? Bora para a próxima. Vamos lá? Ó. Se liga. Considere, ó. Método 2,50. Se liga. 2,50. Vamos lá? Simbora, ó. Considere o conjunto A com 5 elementos, cujos 5 elementos são números inteiros. Então é tudo inteiro, né? Conjunto B. Agora o conjunto B que tem que ficar ligado. Formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Então todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Se B é igual aquilo ali, qual o valor da soma de todos os elementos de A? Você vira para mim e fala, meu Deus. É uma questão totalmente atípica aí, né? Mas vamos quebrar ela aqui. Vem comigo. Repara, o conjunto A, família. Você tem o conjunto A e o conjunto B, tá? O conjunto A, família, ele tem 5 elementos. Isso daí ele falou para a gente que ele tem 5 elementos, correto? Tem 5 elementos no conjunto A. Beleza? Conjunto A. Nós vamos ter 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. A questão falou aqui, ó. Tá aqui, ó. 5 elementos. Todos são números inteiros, né? Já o conjunto B, galera, ele é formado por esses números. Menos 30. Menos, opa, perdão. Menos 20, né? Menos 20. Menos 12. Zero e 30. O conjunto B é formado por esses números. E, galera, o conjunto... Cara, minhas chaves é muito feia, né? Menos P. Então, e o conjunto B, pessoal? O grande lance do conjunto B é que ele é formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos. Aí é quem entra, galera. Qual é a ideia? Repara uma coisa. Eu tenho menos 30 e tenho 30. O que isso quer dizer? Eu tenho produto 30. Eu tenho menos e mais, né? Então, 30 é uma grande chave. Bisueiro, procura quem está ali. Ah, apareceu o menos 30 e o 30. Então, galera, o menos 30 e o 30 saíram da multiplicação desses caras aqui. Então, qual é o grande bisu aqui? Cara, eu vou fatorar o 30. Por quê? Quando eu fatorar o 30, eu vou ver os fatores primos que existem nele e eles podem estar lá. E o outro grande bisu aqui, olha o zero. Cara, se o zero... Repara, o conjunto B é o produto de 3 deles. Se o zero apareceu, com certeza o zero faz parte do conjunto A. Por quê? A única maneira de um produto dar zero é ter um zero na parada, beleza? Então, o zero faz parte, é um dos elementos de A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou focar no 30. Mas não é porque eu foco no 30, porque apareceu menos 30 e 30. Então, eu foco nele, tá? Vou focar no 30. Focando no 30, vou deixar a sua tela. Focando no 30, fatorando, 2 vai dar 15. Fatora. Falou em produto assim, fatora. 5 vai dar 1, né? Então, isso daí vai dar 2 vezes 3 vezes 5. Então, galera, todos os números, eles vão sair por aí. O 2, o 3, o 5 vão estar. Porque é maneira para dar 30, né? Como assim maneira para dar 30? Cara, para dar 30, 3 vezes 5, 12, né? 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Então, 2, 3 e 5 vão estar. E, com isso também, eu vou conseguir ter ali produto menos 20. Por exemplo, menos 20. Só que vai ter que ter alguém negativo, né? Eu vou conseguir ter menos 12. Como é? 2 vezes 3, vezes 2. Posso fazer. É produto de 3, né? Todos os possíveis produtos de 3 elementos. Por isso que 2, 3 e 5 estão lá dentro. Tá bom? Porque são 3 elementos. Produtos de 3 elementos. Beleza? Agora, aqui, eu vou ter que ter um outro número que tem que ser negativo. Por que ele tem que ser negativo? Porque eu tenho os produtos de 3 negativos. E pode ser o 2, o 3 ou o 5. Qual o bizu? Teste o menos 2, pô. Vamos ver se o menos 2 vai dar? O menos 2. Vou testar o menos 2. Se não for o menos 2, eu vou testar quem? Menos 3. E assim vai. Menos 2. Vamos ver. Se eu fizer 2, para dar menos 30. Para dar menos 30, o que eu faço? 3 vezes 5, vezes menos 2. Dá menos 30. Beleza? É produto de 3, né? Para dar menos 20, dá para rolar? Dá, ó. 5 vezes 2, vezes menos 2. Menos 20. Bateu. Beleza? Para dar menos 12, tem como? 2 vezes 3, 6. Vezes menos 2. Menos 12. Opa! Para dar 0, dá. Para dar 30, 2 vezes 3, vezes 5. Opa! Menos 2 deu certinho. Então, ó. Menos 2. Renato, e se eu testasse o menos 3? Tu não ia conseguir formar aqui, ó. O menos 20, né? Porque tu teria 2 vezes 5, 10, menos 30. Tu não ia conseguir montar o menos 20, por conta que o número negativo seria o menos 3. Beleza? E o 5 ia acontecer a mesma coisa aí, tu não ia conseguir montar alguém. Então, o correto é quais são os elementos do conjunto A. Os elementos do conjunto A são esses aqui. 0, 2, 3, 5, menos 2. Beleza? Aí, o que a questão pediu? A questão pediu para a gente a soma desses elementos, né? A questão pediu a soma desses elementos. Como é que tu vai fazer para encontrar a soma desses elementos? É só você somar 0, mais 2, mais 3, mais 5, menos 2. Beleza? Tu vem aqui, ó. 2 com menos 2 vai embora. 5 mais 3 dá 8. Então, aqui vai dar 8. 0, 3, 0, 1. Brincadeira dá 8. Qual o gabarito correto? Letra D. Marco V da Vitória. Questão legal, né? Mas assim, mais tu pensar, ter essa maldade de fatorar o número, né? Do que propriamente uma coisa mais da matemática, vamos dizer assim. Bora lá para a próxima? Ó, vou deixar aqui a tela para a gente brincar com essa questão que é bem interessante. Eu achei até uma das questões mais difíceis. Eu achei a questão mais difícil, mais trabalhosa dessa prova, tá? Então, vem comigo, ó. Método 250. Vamos lá. O que diz essa questão aqui? Deixa eu fazer aqui os divisórios. Para a gente começar bem a brincadeira. Questão interessante. Vamos lá, vem comigo. Uma sequência numérica tem seu termo geral representado por AN. AN maior ou igual a 1. Sabe-se que é 1 igual a 0. Então, vamos lá. É uma sequência, né? AN, e eu sei que é 1 igual a 0. Beleza? E que a sequência cujo termo geral é BN é AN mais 1 menos AN. Já vamos trocar ideia sobre isso. É uma progressão aritmética. Opa, falou de PA, né? Então, já vou PA. Ó, duas questões de sequência na mesma prova. Cujo primeiro termo é B1 igual a 9 e cuja razão é igual a 4. O termo AMIL é igual a... Aí você vira e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar o termo AMIL? Galera, tem alguma parada aí para a gente fazer? E nós vamos encontrar. Já vai na maldade. Pediu algo muito longe? Tem alguma parada para tu fazer aí para otimizar teu tempo? E essa parada vai ser relacionada às duas. Se você pegar a sequência, tem duas sequências. A sequência BN, pessoal, ele falou que é uma PA, né? E aí, o primeiro é 9, o segundo vai ser mais 3, mais 4, 13, 17, 21, 25, 29 e vai-se embora. Por que vai-se embora, galera? Porque ele falou para a gente que o primeiro termo é 9 e a razão é 4. Então, tu vai somando. Agora, tem essa leizinha de formação que a gente precisa entendê-la. Deixa eu até botar aqui em cima, que aí depois eu tiro o print e deixo guardado. Se você é aluno do grupo dos 5%, do nosso curso para o Banco do Brasil, ou na tríade, você tem acesso ao resumo dessa aula, tá? Galera, o que é isso aí? A primeira coisa, antes de tudo, cara, já senta o dedo no like aí. Essa é a última questão? Essa é a última questão da prova? Já senta o dedo no like aí se você está curtindo a correção dessa prova, tá legal? Senta o dedo. Valeu, eu vou ficar amarradão. Se tu não gostou, cara, beleza. Só seja, ó, estou sendo sincero para você. Estou vindo aqui, ó, dando a cara tapa, botando para você uma prova caixa grossa para você evoluir. Se tu não gostar, dá a cara tapa também. Fala o motivo de tu não ter gostado, beleza? Agora, isso daqui é uma correção de prova. Muita gente confunde correção de prova com aula. Não é uma aula. Correção de prova é para pegar a prova e fazer na íntegra, velho. Tá? Fazer na íntegra. Não é para dar teoria e tudo mais. Às vezes a pessoa confunde simulada, a mesma coisa, tá? Vamos lá. Então, ó, o que acontece aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, galera? BN igual a N mais 1. A N mais 1 é o termo da frente. Vamos chamar assim, o da frente, tá? Ó, pensa assim. Esse é o termo da frente, beleza? Esse é o termo da frente e esse é o termo, beleza? Termo da frente e termo. Aqui também é o termo, beleza? Pensa sempre nisso. O que eu consigo garantir aqui, ó? Se tu jogar para lá, galera, ó. Faz isso daqui. Joga esse cara para lá, diminuindo. Tu vai ter que na sequência N mais 1, na sequência A, todo o termo da frente vai ser a soma dos dois termos anteriores da sequência B e da N, beleza? Vou até jogar para cá para deixar anotado, ó. Joguei para lá. Nessa sequência aqui, todo o termo vai ser igual a soma desses dois, beleza? Todo o termo vai ser igual a soma desses dois, tudo bem? Show de bola? Vamos lá. Todo o termo vai ser igual a soma desses dois, tá legal? Todo o termo vai ser igual a soma dos dois termos das anteriores. Maravilha? Vamos lá. Agora, galera. Se liga. Se liga, galera. Ó. Todo o termo, o termo da frente da AN, da sequência A, vai ser igual a soma dos termos anteriores, beleza? Sempre assim. Sempre, 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 beleza? Nunca vai mudar. Agora, vem comigo aqui, galera. Vamos pensar aqui na AN. Entendendo isso, tu vai matar a questão melhor. Na função AN, o primeiro termo é zero. O primeiro termo aí é zero, correto? O primeiro termo é zero. Agora, quando eu for achar esse termo da frente, ó, AN mais 1 é o termo da frente. O termo da frente sempre é a soma dos anteriores, tá? Dos termos normais. Então, o termo da frente vai ser a soma dos anteriores, tá? Termo, termo da frente. Então, quando eu chegar nesse termo aqui, ele vai ser a soma de zero com nove. Ou seja, esse termo vai ser nove, tá? E aí, quando eu chegar nesse termo aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai ser a soma do treze com nove. Ou seja, treze mais nove, vinte e dois. Quando eu chegar nesse termo aqui, ele vai ser a soma de quem? Do vinte e dois com dezessete. Trinta e nove. Quando eu chegar nesse termo aqui, ele vai ser a soma de quem, galera? Sempre vai sendo assim, ó. Do trinta e nove com vinte e um. Vai ser sessenta. E assim por diante, beleza? Trinta e nove com sessenta e assim por diante. Maravilha! Zero trauma. Show de bola agora. Agora vem aqui comigo. Presta atenção. Presta atenção aqui comigo, ó. Se livre. O que que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Repara uma coisa. Nessa sequência, vamos ver o que tá acontecendo com ela? Aqui aumentou nove. Aqui aumentou treze. Né? Opa, deixa eu melhorar aqui o treze. Aqui aumentou treze. Aqui aumentou dezessete. Aqui aumentou vinte e um. E vai sempre aumentando. Repara. Não tem uma constante nela aumentando. Porém, pessoal, porém, 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 porém. Deixa eu botar outra cor aqui, ó. Vou botar laranja, né? Porém, aqui, eu tenho, tá sempre aumentando quatro. Ou seja, o que tá aumentando nessa sequência, tá aumentando de acordo com a fração. O que tá aumentando nessa sequência, tá aumentando de acordo com a fração. Reparou? O que tá aumentando nessa sequência, tá aumentando de acordo com uma fração. Beleza? Show de bola. E aí, é a chamada que a galera gosta de falar, né? PA de segunda ordem, essas coisas todas. E aí, o que a gente vai fazer? Se liga. Pra você chegar no termo a mil, você quer chegar no termo a mil. Basta você pegar o primeiro termo, que é quem? O zero aqui, pegar esse primeiro termo. E somar ele, a soma dos novecentos e noventa e nove termos que tu vai somar aqui, desses terminhos aqui do azul, que vão tá em PA. Meu Deus, é. Pra você chegar no termo a mil, o que que você vai fazer? Repara, pra você chegar no segundo, tu pegou o primeiro, mais a soma dos dois primeiros ali. E assim, foi-se embora. Pra chegar no a três, o que que tu pegou? Tu pegou o primeiro, mais a soma desses caras. Então, o a mil aqui, galera, o que que vai acontecer com o a mil? O a mil vai ser o a um, mais a soma dos novecentos e noventa e nove termos. Mas são os novecentos e noventa e nove termos dessa sequência aqui, ó. São os novecentos e noventa e nove termos dessa sequência aqui, dessa sequência. Show? E aí, essa sequência que eu vou botar aqui, de azul mesmo, essa sequência que eu vou botar aqui de azul, ela começa com nove, ela é uma PA, tem o treze, tem o dezessete, tem o vinte e um. Eu já tenho o primeiro termo dela, que é nove. Eu já tenho a razão dela, que é quatro. Pra chegar na soma dos novecentos e noventa e nove termos, eu preciso do primeiro e do último, né? Por quê? Como é que é a fórmulazinha da soma da PA? A soma é o primeiro, mais o último, vezes a metade da quantidade, né? Deixa eu botar aqui a soma, ó. A fórmulazinha da soma da PA. A soma é... Opa, vou chegar pra frente pra não cortar. A soma é o primeiro, mais o último, vezes a metade da quantidade, né? É a metade da quantidade. Então, eu preciso do primeiro termo, que é nove. O último, que é o A. Eu tô botando o A aqui, galera. Primeiro termo é A, né? Eu vou botar A1, né? Não tem nada a ver com A lá, não tem problema. A999. Só pra ficar com A. Tá, vou botar outra letra pra você não confundir, tá bom? C. Vou botar a letra C. C1, que é uma outra sequência. C999, que tu precisa. Tá, tu precisa desse cara. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer pra achar isso? Quem é o C999? É como se fosse o A1, né? É o primeiro termo, que é C1, mais 998 razões. Beleza? É o primeiro termo, que é C1, mais 998 razões. Então, se bora lá, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ficar o C999? O C999, família, vai ficar o C1, que é 9, mais 998, vezes a razão, que é 4. Então, o C999 vai ser 9, mais quanto dá 998, vezes 4? Quanto dá isso? Dá 3.992. Fiz na calculadora, Renato? Fiz. Na prova eu não posso, por isso tem que fazer conta. Isso daqui vai dar 4.001. Tá bom? Então, o C999 dá 4.001. Show de bola? Agora, deixa eu sair daqui, eu vou achar a soma. A soma dos 999 termos. Vai ser o primeiro termo, que é 9, mais o último termo, que é 4.001, vezes a quantidade, que é 999. Isso tudo divididos por 2. Então, a soma dos 999 vão ser 4.010, vezes 999, dividido por 2, né? 4.010 por 2 aqui, galera, isso daí vai dar 2.005, né? 4.010, dividido por 2, vai dar 2.005. Então, a soma dos 999 é 2.005, vezes 999, aí não tem jeito. Pode fazer aqui para te facilitar, é 2.005, olha só, eu prefiro fazer assim também, na hora de fazer essa conta, pode fazer 2.005, vezes, 999 é 1.000 menos 1. De qualquer maneira vai dar conta, aí tu distribui aqui, vai dar 2.005, vezes 1.000, 2.005, vezes 1.000, dá 2.005.000. Menos 2.005, né? Porque é 2.005, vezes 1, vai dar, essa conta aí vai dar 2.005, tá? 2.002.995, essa é a conta que vai dar, tá? Essa é a continha que vai dar na parada, 2.002.995. Só que ele quer o quê? Ele quer o A.000, mas como o primeiro termo aqui, galera, foi zero, o resultado do A.000 já é esse, né? Esse é o resultado do A.000 já. O A.000 já é esse daqui. Qual é o gabarito? Gabarito, letra B de bola, marca o B da vitória. Você vira e fala, meu Deus, o A.000 já é esse. Por quê? Tu vai pegar o A1, o A1 que é zero, né? Tu vai pegar o A1 que é zero, mais essa soma que é... Tu vai pegar ali o A1 que é zero, mais essa soma aqui, né? O que que tu pega? Tu pega o A1, opa, eu tirei ali o A1. Vai pegar o A1, né? Vai pegar aqui o A1, que é zero, né? Que é zero, mais essa soma aqui. Ou seja, vai dar 2 milhões e 2.095. Gabarito, letra B. Você fala, meu Deus, essa eu ia pular. É a questão trabalhosa, mas a nossa função tá aqui. Galera, se tu não tá inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações pra ter mais conteúdos como esse. Essa foi a correção da prova do Banco do Brasil 2018. Espero ter te ajudado. Coloca aqui nos comentários como eu te ajudei com essa solução, o que que tu achou dela, se tu gostou. Tamo junto, pra cima deles. Até uma próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!